Salve, massa teticana! Meu nome é Ricardo Anencar e seja bem-vindo ao canal Galutube. No vídeo de hoje tem muitas notícias importantes. O dia de hoje foi agitadíssimo aí nos bastidores e eu vou começar a contar pra você as principais notícias. Então, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva se não for inscrito, ativa o sininho das notificações, assim você não fica, assim você fica por dentro aí de tudo que acontece aqui no canal Galutube. Então, primeiramente falando da demissão do Leverkup, que até demorou. O Leverkup vinha fazendo um péssimo trabalho, principalmente esse ano. Chegou na reta final do ano passado, deu uma sacudida no elenco e deu uma melhorada, sim. Mas esse ano, horroroso, o Campeonato Mineiro não serve de parâmetro para nada. No Campeonato Mineiro, qualquer técnico que vim vai ficar entre os três primeiros, porque infelizmente é o futebol mineiro. Por exemplo, Atlético Zé de América, aparece um ou outro time aí, entre os quatro aí, sempre aí, mas não serve de parâmetro. No Campeonato Mineiro fomos muito bem, somos o líder aí e jogamos aí por dois resultados iguais contra o nosso arquirrival. Porém, na Libertadores, que é o importante, a gente foi muito mal, né? Na fase de grupos, por exemplo, o Leverkup conseguiu aí uma vitória em quatro jogos. Três derrotas, derrota para o Serro Portenho com 40 mil pessoas no Mineirão, derrota para o Nacional do Uruguai lá. É um jogo vergonhoso aqui contra o Zamora, que se não fosse a força da torcida iríamos perder também. E ontem uma sapatada na Libertadores por 4x1 com desorganização, falta de vontade, falta de técnica, nenhum tipo de coisa aí para deixar esperança no torcedor. Então fez muito bem aí aos que perdem continuidade. Tem que ter continuidade um técnico bom, um técnico novo, com novas ideias, que está dando certo, que a gente tem um mínimo de esperança, que vê que o time quer jogar. Agora um técnico que parece que está caducando, que fala, erra o nome do time do adversário, né? Que fala que o Atlético está no Campeonato Gaúcho, que responde, que concorda. E daí? Não é um técnico para o Atlético. Muito obrigado pelos serviços prestados do Levi Kupi aí, principalmente pelos títulos da Copa do Brasil e da Recopa. Mas lembremos que no mínimo 50% aí é dedo do Kuka, né? O Levi pegou um time muito formado aí, poucas alterações aí, todos já sabem. Então viemos falar aí que o Levi foi campeão da Copa do Brasil e da Recopa 100% com méritos dele. Não é. Para mim é hipocrisia, 50% aí foi do Kuka, igual o Renato Gaúcho aí, que pegou o time do Grêmio aí, pelo bom trabalho do Roger Machado e deu continuidade. Então obrigado, Levi Kupi. Agora eu quero perguntar a sua opinião. Qual técnico você acha que pode chegar para resolver esse problema do Atlético? Já são ventilados vários nomes aí, principalmente no Twitter, nas redes sociais. Foi ventilado o nome de Alberto Valentim, Rogério Senna, Elisca Doido, né? Mas eu acho que as informações que chegam próximas de oficiais e que é de fontes mais seguras anunciam que o nome aí, os primeiros nomes aí do Atlético é o nome do Paulo Nunes, técnico, que faz um excelente trabalho ali no Atlético Paranaense, né? Tem um nome aí possível também do Alberto Valentim, mas ainda não há nada oficial. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários qual técnico você acha que tem a cara do galo, qual técnico você acha que daria jeito nesses jogadores, ou que poderia começar um trabalho aí antes do brasileiro, porque o brasileiro já está batendo na porta aí o jogo contra o Havaí, não é mesmo? Então a gente precisa rapidamente trazer um técnico, começar a treinar esse time com a nova filosofia desse treinador, para a gente não ficar para trás. Porque na Libertadores é quase impossível. Eu não acredito em vitória gorda aqui sobre o Nacional, e muito menos contra o Zamora fora de casa, mal, mal, 1x0. Então, para classificar, galera, é um milagre. Primeiro, o Atlético tem que vencer o Nacional por, no mínimo, 2, 3 gols, né? Tem que golear, tem que golear o Nacional e golear o Zamora, e torcer para o Nacional não fazer nenhum ponto contra o Serro no Paraguai, não é? Essa é a parte considerada mais fácil. Mas golear os dois jogos, eu acho muito difícil. Então, Libertadores, só um milagre. Então, infelizmente aí, não dá mais, na minha opinião. O diretor de futebol, Rui Costa, foi anunciado oficialmente como um novo reforço aí. O Galo vem tentando criar um departamento de futebol, demorou demais, já era para ter criado há muito tempo, praticamente dois anos já jogados fora, por causa de apostas aí, não é mesmo? Então, Rui Costa, para quem não conhece, trabalhou no Grêmio. O Beto Guerra, da Web Rádio Galo, falou há pouco no seu vídeo algumas contratações fortes que ele fez, errou bastante também, conforme ele disse, mas acertou muito. Ele trouxe, por exemplo, o Jeromel, ele trouxe, por exemplo, o Alex Telles, a seleção brasileira, lateral esquerda, excelente. Ramiro, Juliano, aquele atacante Vargas, que jogou pela seleção chilena, também ele trouxe. Vários nomes bacanas aí, ele conseguiu trazer para o Grêmio. Também trabalhou aí no Atlético Paranaense, foi campeão, inclusive, da Sul-Americana recentemente, estava no elenco lá, era o diretor de futebol, e também participou da reconstrução aí da Chapecoense, quando aconteceu aquela tragédia que morreram praticamente todos os jogadores da Chapecoense. Ele conseguiu reconstruir o time juntamente lá com a diretoria da Chape, e para você ver que no outro ano a Chapecoense ainda ficou na nossa frente ainda, não é? Ela ficou para a Libertadores e nos deixando em nome do lugar. Você lembra muito bem disso. Então, eu acho que é um bom nome, é um nome experiente, tem bagagem, não é um diretor de futebol que vai agora tomar conta do futebol do Atlético, coisa que não estava acontecendo, então eu acho que já é um bom começo, mas infelizmente começou tarde, praticamente já perdemos metade do ano aí, mas antes tarde do que nunca. Já mandou ele ir embora, vamos ver qual é o nome do treinador que vai vir para o Atlético. Diretor de futebol agora nós temos, o Marcos passa para a gerência de futebol, não é mesmo? E notícias também sobre a Arena MRV. Amanhã vai ser votado no Coman aí, é uma votação em que o Galo pode obter uma licença prévia para começar a instalar os canteiros de obra. Então, muita gente me pergunta aí nos grupos do WhatsApp, nos comentários aqui do vídeo sobre a Arena MRV, e amanhã podemos dar um passo importantíssimo aí para alcançar, começar a alcançar esse objetivo aí de ter o nosso próprio estágio. Então, galera, eu gostaria que você deixasse a sua opinião aqui embaixo sobre o próximo técnico do Atlético, quem deveria ser, sobre esse diretor de futebol que está chegando aí, sobre... eu também gostaria de te convidar, bem lembrado aqui pela produção, sobre o protesto que vai ser feito amanhã lá na sede de luz, não deixe de participar, eu vou estar colocando na comunidade aqui do canal a foto, o horário, tudo direitinho aí, do protesto amanhã da loucura, não é? Então, faça parte, vamos lá cobrar esse presidente aí que tem feito vergonha nos torcedores, nós não vamos deixar ninguém destruir o clube Atlético Mineiro. Então, conta com o seu apoio, com o seu like, compartilhe o vídeo aí em todas as redes sociais, nos grupos de WhatsApp, para que todos possam ficar informados aí sobre as últimas notícias do Atlético, beleza? Tchau, 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 Obrigado.